Eu estou aqui com o deputado José de Arimateia que está criando, está propondo um projeto de lei para criar guias de especialidades nas redes públicas. Eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre esse projeto, deputado. O que nós temos percebido é que quanto mais agilidade no atendimento com respeito à saúde é essencial. E quando se trata nesse objetivo de nós termos essas informações para cada cidadão, ela vai facilitar, principalmente não só os da capital, mas do interior. Quando o cidadão chega para saber onde é que faz aquele exame, ou se é no hospital, ou se é numa clínica, ou em qual laboratório, quer dizer, cada cidade vai ter os seus credenciamentos, principalmente com a rede SUS. Então, isso vai facilitar, isso vai agilizar, isso vai dar mais uma atenção e um respeito à saúde da população. De que forma acontecerão esses cadastramentos? Via internet ou de que forma as pessoas poderão ter acesso? Olha, através da internet também pode ter acesso, através dos postos de saúde, porque a Secretaria de Saúde, ela tem a sua importância, né, com respeito a, já que ela tem, dentro do orçamento, recursos, né, para campanhas educativas com cada tema da saúde, então ela pode também colocar nos postos de saúde, tanto do Estado, como também de cada município. Muito obrigada, deputado. Maiane Nogueira, para o Assembleia Notícias. Obrigada. 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 Obrigada.